MISTERIOSA Misteriosa ela vem, de um jeito diferente Ela nem conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela evolou, me olhou, tocou na minha ferida Endereço da minha cor e uma passagem só de ida Ela está desse jeito, você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito, tu me chega Ei Larissa, desse jeito, você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito, tu me chega Bota pra sentar Misteriosa ela vem, de um jeito diferente Ela mal conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela evolou, me olhou, tocou na minha ferida Endereço da minha cama e uma passagem só de ida Ei Larissa, desse jeito, você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Ah, 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 ah Desse jeito, tu me chega Ah, 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 ah Ela está Desse jeito, você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Ah, 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 ah Desse jeito, tu me chega Chega Ah, 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 ah Bota pra sentar